Tá na ativa novamente, um dos caras que fez mais crafts bizarros e caríssimos no CS GO Esse cara aqui, o Drone, já fez diversos e diversos crafts no CS Sempre utilizando adesivos como 4 Ibar Powers, 4 Titans, 4 Reasons Esse rapaz já craftou com certeza as skins mais caras do CS GO Como é o caso aí da 661 com 4 Titans, Dragon Lore com 4 Ibar Powers, Medusa com 4 Titans Esse cara, esse colecionador, já craftou umas skins realmente diferenciadas É o que tudo indicava, ele tinha vendido todas as skins e investido em relógios de luxo E também montado uma coleção bem interessante aí de sneakers, joias Mas o último post dele no Twitter indica que ele tá de volta no mundo de skins de CS GO Porque ele acaba de adquirir 5 adesivos, galera Sendo que 4 são Reasons Gamings e 1 é um Ibar Powers Eu já vi dar uma checada na Steam dele, no inventário dele E procede, realmente ele acabou de comprar 1 Ibar Powers e 4 Reasons O Reasons teve uma venda dele esses dias atrás, galera, no mercado da China Por 205 mil reais Essa venda acabou de acontecer, faz menos de duas semanas Então a gente pode considerar tranquilamente que esse adesivo tá custando 205 mil reais Inclusive esse daqui, o último vendido no Buff 63 no mercado de skins da China Foi um dos que ele comprou Enquanto que os outros 3 já estavam provavelmente com o vendedor Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas Então galera, levando em conta que um adesivo desse tá custando 205 mil reais Apenas esse set de 4 Reasons aqui no inventário dele Tem um valor de 820 mil reais E ainda temos um iBuy Power holográfico aqui Que custa cerca de 45 mil dólares Ou 213 mil reais Então temos uma coleçãozinha de adesivos aqui Valendo 1 milhão e 30 mil reais, galera Esses 5 adesivos, 1 milhão de reais Que doideira Além de que ele tenha uma Butterfly Safira Que ficou sobrando aqui no inventário dele Provavelmente a faquinha que ele usa quando ele quer jogar E também uma Wild Lotus e uma M4-1S Printstream Então pode ser que aconteça novos crafts no futuro Esse rapaz já aplicou antes alguns iBuy Powers e alguns Reasons Ou pode ser que ele esteja entrando no mercado de skins como um investimento Ah, em vez de comprar 6 Bitcoins Eu vou comprar aqui 5 adesivos Praticamente a mesma ideia, né? Os adesivos servem como se fossem NFTs E ele é um cara que já tem uma coleção aqui de relógios Ele posta fotos aí de Richard Miller de 500 mil dólares Patek Philippe, em lojas muito caros Que custam aí também centenas de milhões E não, às vezes, 1 milhão de dólares Quando esse cara posta uma foto viajando Tipo essa daqui Ele tá sempre com bolsa da Super M.O. De outra marca famosa Pulseira diamantada Pulseira da Cartier O cara tem muita grana, mas o cara tem muita grana De verdade, assim, vendo as fotos do Twitter dele Dá pra perceber o lifestyle diferenciado que ele vive Olha isso, mochilas da Louis Vuitton Tennis Strap Scott High Primeira classe, sei lá, em Dubai O que é isso, mano? Realmente ele era um grande colecionador de skins A última vez que ele vendeu várias skins Foram essas daqui Muita grana Mais de 1 milhão de reais em skins que ele tinha vendido na época Os presentes que ele dá pra ele mesmo São sempre assim, caros Ou joias, ou relógios Usou skins de CS ou tênis E teve uma época que ele tinha as melhores skins do CS Só que era indiscutível Então eu tô muito, muito curioso E muito interessado aqui O que que ele vai fazer com 4 reasons Ele pode criar uma nova skin E o que que ele vai fazer com o One by Power Ele pode aplicar em uma AWP, por exemplo Ou simplesmente guardar o adesivo Pensando que daqui a pouco isso daqui vai tá custando muito mais Mas e aí, o que que vocês acharam dessa venda de 1 milhão de reais em adesivos? Comenta aí embaixo pra mim Esses caras tem muita grana, né, mano? Sacanagem isso Eles vão manipular o mercado Não tem como a gente fudir disso Tamo junto então, galera A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um abração pra vocês E falou!